. 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 número 11 que é Pedro Vítor, Pedro Vítor tocou agora com chegou chegou o lateral esquerdo da equipe o Altey que favorece a equipe do Flamengo da Filomena estou impressionado aqui jogou com Juninho Prachete vai levando para o meio de campo agora vai levando, enfiou agora para o centroavante agora, o centroavante que é por cima por cima do gol bonita enfiada do Juninho Prachete para o centroavante, Frávio mas a bola se perdeu por cima do gol tocou em profundidade, não entendeu a jogada a bola agora de novo com camisa de número 7 que é Fabiano, Fabiano procurou lá na linha de fundo agora, ele pegou leu a jogada de novo agora, agora sobrou para Juninho Prachete, pode ser primeiro por cima ele vai conduzindo a bola agora, a equipe do Flamengo da Filomena vai jogando com regulamento debaixo do braço que o empate favorece, a bola foi lançada agora em profundidade, agora chegou o zagueirão bateu, pode sair agora o primeiro gol agora bateu tá na rede gol da equipe do Flamengo da Filomena entregou de graça agora para o lateral direito que é Paulo Paulo agora vai conduzindo lá pela agora o Everton o Everton Poranga tem uma avenida pela frente fez o lançamento bateu cabeceou o atacante Flávio, mas a bola se perdeu do Flamengo da equipe agora procurando o Zizi Jardel não subiu vai cruzar Zizi, ele cruzou chuveirou lá no ataque lá não apareceu ninguém chegou de onça agora a bola sobrou para o goleirão o camisa de número 20 o camisa de número 16 o Orsélio bateu com muito dificuldade a bola sobrou para o goleirão ele vai chuveirar chuveirou de novo subiu desceu o bolão de couro subiu subiu o Frávio cabeceou mas a bola pegou na zaga escantei que favorece a equipe do da equipe meu amigo torcedor esportista o Bolutiense o lateral direito agora que é Zizi Zizi desvencilhou agora saiu vai levar na linha de fundo agora Zizi vai levar agora vai chuveirar ele chuveirou para fora 1 a 0 para a equipe do Flamengo eu estou com o jogo do outro do primeiro jogo perdão amigo agora bateu 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 com muita intensidade a bola se perdeu a Baixada não se entrega em campo porque a Baixada não se entrega em campo amigo torcedor e amigo internauta de todo o Brasil porque a equipe da Baixada ela joga ela tem um conjunto que ela joga direto junto a equipe dos Cobras também é uma equipe muito grande a equipe Júnior agora voltou de novo agora vai sobrar agora para tocou errado tocou para Everton Poranga agora tocou para Júnior bateu por cima jogada outra entregada da equipe do Saja entregou o Everton Poranga tocou para Júnior pra sete Júnior pra sete para João Vitor João Pedro João Pedro agora vai conduzindo agora tocou para Júnior pra sete Júnior pra sete tocou nas mãos do goleirão Raimundinho pode lançar pode bater direto bateu 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 com muito perigo goleirão Flamengo lá da Filomena subiu Zagreirão subiu subiu tirou a bola Raimundinho Raimundinho tirou agora a bola vai sobrar de novo agora sobou sobou para o camisa de número 11 que é Pedro Pedro Vitor agora vai conseguindo bola em profundidade agora para Everton Poranga ele vai bater bateu bateu pra fora um pombo sem asa a bola pegou na rede pelo lado de fora já vai conduzindo a bola agora tocou para Everton pode sair o segundo gol agora opa chegou o Zagreirão tirou o perigo a bola vai sobrar ninguém voltou voltou para Matheus Matheus vai levando de novo agora pode bater para a esquerda agora sobrou agora bateu pra fora o jogador João Vitor Pedro Vitor chutou a bola resvalou em cima do Zagreirão foi pra fora Zagreirão Zagreirão Matheus a bola sobrou para Everton Poranga agora de novo agora subiu subiu nas mãos do goleiro subiu e desceu o balão de coro na cabeça do Zuninho pra sete vai de novo agora Juninho pra sete opa vai bater bateu nas mãos do goleirão Raimundinho o lateral direito passou mas ele não tocou agora bateu de longa distância a bola sobrou rebateu camisa de número 4 camisa de número 4 que é Duda Duda fez o lançamento agora em profundidade agora com o Edu bateu bateu de longa distância Edu bateu nas mãos do goleiro grande oportunidade da equipe do Zagre com o Edu jogador de muita velocidade bateu fraquinha nas mãos do goleiro a bola já sobe agora com o Flamengo agora lá em resultado se classifica tocou tocou errado agora a bola para o Edu Edu agora vai procurar não achou ninguém agora vai tocando voltou 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 de novo agora tocou com o Mário Mário agora vai conduzindo agora não achou ninguém fez o lançamento agora lá para o Flávio Flávio agora grande defesa grande defesa do goleiro Raimundinho o jogador Juninho Prachete ficou cara a cara com o goleiro Raimundinho o goleiro fez uma grande defesa a bola já vai jogador não tocou na bola perdeu o tempo de bola a bola já é posta em reposição agora com o Jardel Jardel lá pela ponta ponta esquerda agora Jardel agora mais o zagueirão o zagueirão Duda né ele vai puxou para um lado pintou para lá pintou para cá vai bater bateu 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 para fora